E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Adriano e no vídeo de hoje eu trago para vocês uma receita de um sorvete caseiro muito fácil de fazer, com somente 3 ingredientes, que é uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e uma gelatina do sabor da sua preferência. E o modo de fazer é muito simples, conforme o vídeo que vocês estão vendo aí, é, você dissolve a gelatina, 250ml de água fervendo, depois a 250ml de água gelada, com força da gelatina normal. E depois mistura tudo no liquidificador, o leite condensado, o creme de leite e bate por mais ou menos 3 minutos. Depois de batido, você coloca em uma vasilha e leva ao frizz durante 3 horas e quando começar a cristalizar, você tira do frizz, ó, começou a cristalizar, você já tira do frizz e bate na batedeira durante 10 minutos, tá? Depois de batido, você volta pro frizz de novo e deixa congelar até o outro dia, né? Aí você vai batendo, ó, como ele fica bonito. Ele rende 3 litros, tá, gente? Ele rende 3 litros. Um pacote de leite condensado, uma gelatina, um creme de leite, ele faz 3 litros de sorvete. Tá bom? E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e se não é inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Valeu! Obrigadão! E até o próximo vídeo.